Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. O presidente eleito Jair Bolsonaro postou algo no Twitter neste dia 29, a qual deixou bastante gente surpresa. Ele disse que pretende garantir por meio de decreto a posse de armas de fogo a cidadãos sem antecedentes criminais. Quando Bolsonaro era somente candidato, ele afirmou que se eleito disse que seria a favor de facilitar a posse de armas de fogo para garantir o direito a legítima defesa para quem chama de cidadão de bem. E vocês o que acharam dessa notícia? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.